Desse 3 aqui ele fala para a gente, se um corpo padrão, que quer que seja um corpo padrão, a gente fala padrão quando uma coisa era bonita, então vamos imaginar que é um corpo bonito de 1 kg. E ele tem uma aceleração de 2 m por segundo quadrado a 20 graus com o eixo semipositivo do x. Vamos desenhar um eixo de coordenadas aqui, só para a gente entender o problema. Porque quando a gente desenha fica mais fácil de entender, mais fácil de visualizar. Então está aqui um plano cartesiano, está aqui o nosso corpo bonito. E aí ele fala que ele tem uma aceleração de 20 graus com o eixo positivo do x. Então aqui, essa é a aceleração, que é 2 m por segundo ao quadrado. E ele fala para a gente que tem um ângulo aqui, θ, né? θ foi o que eu falei aqui, eu chamei ele de θ, tá? Você chama o que você quiser, o ângulo em geral a gente usa θ. Então é essa situação que ele fala para a gente, ele fala que esse corpo aqui, né? Tem uma massa de 1 kg. Aí ele pede para a gente, qual é a componente em x e y da força resultante, qual é o vetor força resultante? Vamos lembrar aqui, ó, que força igual a massa vezes a aceleração. Então é só eu pegar a massa e multiplicar pela aceleração que eu acho o resultado. Simples assim. Só que como ele quer as componentes, eu vou decompor essa minha aceleração numa aceleração na componente x, que eu vou chamar de ax e uma componente em y, que eu vou chamar de ay. Então, a ax vai me dar fx e a y vai me dar fy. Vamos escrever isso? Vai ser assim, ó. fx igual a massa vezes a ax e fy vai ser igual a massa vezes a y. Por que sumiu o vetor agora? Porque eu já estou te dizendo em que direção que é. Então, já é na direção x tudo o que eu estou trabalhando. Então, aí você não precisa colocar o vetor nesse caso. Então, vamos lá. Eu quero encontrar o ax, porque eu quero achar o fx, né? Então, na letra A eu quero saber qual é o fx. Como que eu faço para calcular o ax? Eu vou pegar o a e vou multiplicar ele pelo cosseno do ângulo. Então, o cosseno do teta, né? Que é 20 graus. Por que que é o cosseno nesse caso e não é o seno? Porque aqui, ó, a dicazinha que eu dou. Se está colado, é o cosseno. Se está separado, é o seno. Essa é a dicazinha que eu dou. Se você assiste meus vídeos, já viu isso algumas vezes aí. Então, eu quero encontrar a fx, que vai ser igual a massa vezes ax. Ou seja, vai ser igual a massa vezes a, vezes o cosseno de teta. Opa, cosseno de teta. Ou seja, isso vai me dar a massa, que é 1, a aceleração, que é 2, vezes o cosseno de 20 graus. Isso aqui é para dar aproximadamente 1,88 newtons. Essa é a resposta da letra A. Já na letra B, eu quero encontrar o fy. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar o ay primeiro, que é A vezes o seno do ângulo teta. Então, agora é só eu substituir. Fy vai ser igual a massa vezes o A seno de teta. Ou seja, isso vai me dar 1 vezes 2 vezes o seno de 20 graus. E aí, isso aqui você joga na calculadora. E ele vai te dar aproximadamente 0,684 newtons. Aí, na letra C, ele quer que você encontre o vetor força. Agora, é só você combinar as componentes. Em x, o que eu tenho? 1,88. Em x é o quê? Em chapéu. E em y, eu tenho 0,684. Y é igual a direção? J é chapéu. E aí, tudo que você tem que fazer é não esquecer da unidade. Essa é a resposta da letra C. E aí, tudo que você tem que fazer é não esquecer da unidade. E aí, tudo que você tem que fazer é não esquecer da unidade.